Imagine mergulhar no tempo, extrair do passado algo memorável, algo tão forte que era ostentado com orgulho nacional, algo tão grandioso que atraía a atenção de todo um país, algo que celebra não apenas a beleza estética, mas a beleza da harmonia e do equilíbrio, dos símbolos e dos valores. A celebração da beleza da cultura de um país é sugressa em cada mulher brasileira. O ano era 1954, o ano do cavalo no horóscopo chinês. Naquele momento o Brasil acabava de ser eliminado da Copa do Mundo, mas atenções se voltavam para uma novidade, Marta Rocha. A nossa primeira representante no Miss Universo. A baiana era a favorita absoluta, mas perdeu. Ficou em segundo lugar e a representante dos Estados Unidos foi a campeã. Duas polegadas a mais, passaram a baiana para trás. Essa música ajudou a consagrar Marta Rocha que se transformou na namorada do Brasil. Após tudo isso, o concurso se transformou num grande sucesso. E de seis candidatas em 1954, passou para 19 em 1955 e já em 1956 foram 22. Todo o Brasil estava representado na passarela. Do Hotel Quitandinha, o concurso vai para o Maracanãzinho e atinge o auge de participação popular. Mais de 30 mil pessoas todos os anos estavam lá, aplaudindo a eleição da mais bela brasileira. Em 1960, o concurso passou a ser transmitido ao vivo para o Rio de Janeiro e São Paulo. Com a chegada do satélite, em 1970, o Miss Brasil foi transmitido ao vivo para todo o país. E as cores chegaram logo depois, em 1972. Do Rio de Janeiro, o concurso foi para Brasília, em 1973, onde permaneceu até 1980. Depois veio para São Paulo e acabou viajando por todo o país. Agora, o Miss Brasil inaugura um novo tempo. Essa nova fase da franquia Miss Universo Brasil está representada pelo empresário Winston Lean. Ele é o novo diretor nacional do concurso Miss Universo no nosso país. Winston, por que seu novo franqueado do Miss Universo no Brasil? Recentemente, eu investi em uma startup sensacional aqui no Brasil, uma plataforma na primeira tela, que é a televisão, a Smart TV, chamada Soul TV. Essa plataforma comporta vários canais de televisão e, com isso, me deu essa ideia de formar um canal só para a Miss, só para os concursos de Miss. E, a partir daí, você chegou ao Miss Brasil. Por que? Você gostava do concurso? Qual é a sua intenção com o Miss Brasil? Desde pequeno, eu sempre gostei dos concursos de Miss. E, agora, com essa plataforma, eu vislumbrei a possibilidade de poder ajudar, porque os concursos Miss dependem dos coordenadores estaduais, municipais, e eles têm muita dificuldade de realizar seus eventos, dificuldade de procurar patrocínios. Eu pensei, então, nesse canal de televisão, 24 horas só para os concursos Miss, onde eu gostaria de convidar todos os coordenadores estaduais e municipais de fazerem seus programas nesse canal, de transmitir direto os seus concursos. E, com isso, fortalecer o sistema de Miss, de coordenação de Miss aqui no Brasil. Nós estamos vivendo uma pandemia. Como é que vai ser essa escolha da Miss Brasil agora deste ano? Infelizmente, não vamos poder fazer esse ano um concurso como feito nos anos anteriores, com plateia e grande público. Nós vamos, assim como vários outros países já indicaram a sua representante, nós vamos também indicar uma representante para o Brasil, dentro dos critérios que o Miss Universo exige. Como é que vai ser feita essa escolha? Vai ter uma comissão, as mulheres vão se candidatar, como é que vai ser? Nós vamos formar uma comissão de jurados e nós vamos fazer uma pesquisa no Brasil e nós vamos escolher uma por indicação. Mas o senhor já tem prazo para isso? Já tem ideia de quando deve acontecer? Nós estamos correndo contra o tempo. Eu recém adquiri agora a franquia na metade do ano. Nós temos que agora escolher a candidata a representante do Brasil. E nós vamos ter muito pouco tempo para preparar ela para o concurso Miss Universo. O meu objetivo realmente é tentar trazer o Miss Universo novamente para o Brasil. Nós esperamos que a pandemia acabe logo, ou esperemos. Como é que o senhor pensa em fazer o Miss Brasil de 2021? Então, na medida que a pandemia realmente acabar, nós vamos poder voltar a uma situação mais normal. E aí eu gostaria de ajudar, vamos dizer, aperfeiçoar o sistema, desde o coordenador estadual até o coordenador municipal, alinhar, por exemplo, todos os regulamentos e requisitos, para que sejam todos alinhados com os requisitos da competição mundial. porque eu verifiquei que hoje existem candidatas que estão participando dos concursos estaduais e mesmo no nacional que não estão preenchendo os requisitos exigidos pelo mundial. Então, se elas fossem ganhar, elas não poderiam participar. Então, eu acho que isso aí deveria ser alinhado tudo para que todas as que forem concorrer tenham condições de ir para o mundial. Você é um visionário. Como é que você vê o Miss Brasil daqui a um ano, daqui a dois, cinco, dez, cem? A minha expectativa é de que a plataforma SolTV e o canal Miss que nós vamos ter seja um instrumento para fortalecer toda a estrutura organizacional dos concursos estaduais e municipais, que eles possam se aproveitar da oportunidade deste canal. A SolTV é uma coisa altamente revolucionária, né? É revolucionária, é uma plataforma que permite interatividade e o social TV. Além do T-Commerce, porque nós vamos ter, nós vamos estar também nos aparelhos celulares, um aplicativo que vai estar integrado com uma carteira digital que vai permitir compras num clique. O concurso tem revelado muitos nomes para as mais diversas áreas. Nós temos Miss, inclusive, na política, né? Mas as que aparecem mais são aquelas do mundo artístico. Poderia citar que a Vera Fischer, a Grazi Masafera, são duas atrizes que surgiram no concurso de beleza. De que forma o senhor espera incentivar as mulheres para, através do Miss Brasil, ter uma plataforma profissional? Exatamente através do canal de Miss que nós teremos na plataforma SolTV. Eu gostaria de convidar, desde já, as Miss anteriores que queiram ter um programa de televisão. Nosso canal está à disposição. E as futuras Miss, elas terão uma oportunidade, sem problema, de ter o seu programa de televisão no nosso canal. Como que as marcas poderão participar desse novo tempo do Miss Brasil? A nova Miss, a Miss dos tempos modernos, ela é uma Miss que não mostra só a beleza, mas também a autoestima, atitude, modernidade, curiosidade, vontade de conhecer coisas novas. E as marcas, então, terão muitas possibilidades de mostrar os seus produtos, né? Uma coisa que nem todo mundo atenta é para o turismo nos concursos de beleza. Esse é um filão. O senhor pretende viajar com o Miss Brasil por esse nosso imenso país? Bom, eu gostaria de, no futuro, realizar os concursos em diversos locais, em diversas cidades do Brasil. Também gostaria de trazer o concurso Miss Universo para o Brasil. E também realizar esse concurso em outras cidades que não São Paulo ou Rio, por exemplo. Mostrar o Brasil para o exterior. Esse ano, a Miss vai ser indicada por imposição do Miss Universo. Mas no próximo ano, provavelmente não. Vamos fazer aqui uma brincadeira. De onde vai sair a Miss Brasil 2021? O Brasil é um país muito grande, com muitas belezas em todos os cantos, né? E agora, com a nossa nova organização, nós estamos organizando tudo com muito carinho. E gostaríamos de que todos vocês que estão nos assistindo, né? Já comecem a se preparar desde agora para o ano que vem. Que a vencedora venha de qualquer lugar, será bem-vinda. Winston, muito obrigado. E bem-vindo a esse mundo de glamour e beleza. Eu que agradeço você ter aceito o meu convite para participar dessa construção, desse grande desafio, que é relançar o concurso Miss Universo Brasil no novo formato. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a equipe também, os que ajudaram aqui a fazer essa gravação. Uma equipe maravilhosa e conclamar todo o povo brasileiro a nos dar um suporte nesse projeto para que nós levemos a Miss Brasil 2020 a ganhar o concurso Miss Universo deste ano. Eu que lhe agradeço. Eu estou muito honrado e devo dizer que eu nunca vi um concurso de Miss Brasil ser tão bem elaborado, começar tão bem estruturado, com uma equipe multidisciplinar fantástica, nos mínimos detalhes, com muito carinho, com muito amor. E o sucesso, claro, virá. E a gente vai comemorar a vitória da Miss Brasil no Miss Universo. Muito obrigado a todos e parabéns. Como vocês viram, a franquia Miss Universo Brasil, agora, sob nova gestão, ganhou um presente. Um canal. Vamos repaginar um clássico e construir esse canal sob medida para você, mulher contemporânea, que curte o conteúdo inteligente e transformador, que te faça mais bonita por ser que você é. Estamos preparando esse lugar que você vai se identificar. Vamos descobrir a Miss dentro de você. E aí Legenda Adriana Zanotto